Olá, pré-2! Vamos realizar a atividade do nosso kit tesoura. Vamos precisar de tesoura e lápis colorido. Isso! Nós vamos pintar a atividade, recortar a atividade e pintar também, né? Da folha 2. Vamos lá? Atenção, postura e cuidado com a tesoura. Nós vamos seguir o caminho de cada linha do cabelo da menina. Em cima da linha, atenção e cuidado, pré-2! Vocês já sabem que na hora da tesoura não podemos brincar. Isso! Eu estou quase acabando e o cabelo da minha menina está ficando maravilhoso. Olha aqui! Todo recortado. Agora eu vou usar o meu lápis colorido para ficar bem caprichado. Vou lá, hein, pré-2! Já já eu volto!